Olá, meu nome é Willis e eu estou vendo esse desenho, fiz usando o programa desenhos do Orkut e eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse desenho Seus olhos, seus olhares, milhares de tentações Faço esses traços, conheceram as casas As meninas são tão mulheres, seus produtos e com o joão Faço eles pelos, todo cabelo, peitos e todos os apelos Me agarram com as pernas, certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem assim Garotos como eu, sempre tritam Seus olhos, mulheres, mulheres Só seus dentes e seu sorriso Mas te dão meu amor, juiz Só te aboram os meus sentidos Que eu já não me importo comigo Não são meus braços, beijos e abraços E essa música que você pega e barriga com os seus laços Só te aboram os seus laços Só amadinhas que eu bem Sei o que faço aqui de barra Seguindo os seus casos Garotos não existem aos meus sentidos Garotos nunca dizem não Eu já não me importo Double